E aí galera, tudo na boa? Aqui em Foca é o Igor. Hoje estou na Kilo Aquilo Kids. Legal, né? Pessoal, a Kilo Aquilo Kids está completando mais um aniversário, está fazendo dois anos. E correrá um sorteio pelas redes sociais. Vem, compra um look que você vai ganhar um cupom para ganhar um lindo brinquedo. Legal, né? Vem pra cá. Aqui tem a numeração 018 e tem multimarcas. Só na Kilo Aquilo Kids tem o melhor pra você. Olha que look legal. Vem.